Diz que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia, quando ele te olhou Essa é especial pra geral e do campeão Dentro de sua série Pra se olhar ao encontrador Não lembro como esconder Quando ele fez em todo o seu lado Cara de Paulo perguntou se eu Era seu amigo, seu namorado Ele me deixou na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho O que? O seu pedo ouviu Depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você é minha dor Não teve como esconder Quando ele fez em todo o seu lado Cara de Paulo perguntou se eu Era seu amigo, seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, meu Deus, eu tô doente Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho Do seu pedo ouviu Do seu pedo ouviu Depois me olhou Só pra mexer comigo O meu mal foi de... Meu defeito é de querer demais Ele te beijou Ele te beijou